Agora temos outro corpo que se conecta com Emily. Você me atingiu? Você me atingiu? Quem diz que tenho apenas duas escolhas? Estou morrendo. Nós podemos trabalhar isso. Find-a, Nick. E isso. Nós não vamos acreditar que o computador de Jack Burns ela se suspeita. A última pessoa que ela se suspeita acabou morta. A última pessoa que ela se suspeita